E aí galera, boa tarde, são 16 horas Estamos aqui no estado da Bahia, próxima cidade de Serrinha Estamos chegando aqui em Serrinha já No sentido da Recife, vamos pegar aqui no sentido do Paulo Afonso Em menos movimento, mais tranquilo Vamos passar lá em Caruaru, Gravatal Para essa região aí, Euclides da Cunha, Tucano, Ribeirão Galera, reportando sobre o vídeo que eu fiz ali de freio motor sobre o sul Está tendo vários comentários, coisas desconexas Mas cada um fala o que quer, pensa com o que é Eu passeio o que eu faço, o que eu uso, entendeu? Até hoje não tive problema com isso ainda Então não vou entrar no meio da questão Que isso que é aquilo que eu faço O que eu penso é o seguinte galera Tem gente que se preocupa demais com detalhes mínimos técnicos Pressão do freio motor e pressão do pneu Quantas voltas dá o pneu da frente Quanto é que dá de média Como é que faz para subir, como é que faz para descer Como é que faz para parar, como é que faz para comer Se preocupe demais com coisinhas insignificantes Que o dia a dia vai ensinando E esquece da maior preocupação Que é velocidade Ultrapassagem em locais não permitido Não respeita os outros Não respeita os caminhões mais velhos Não respeita os motoristas mais velhos Não respeita automóveis Não respeita curva Não respeita o dia de chuva Isso é o que você tem que se preocupar Não se preocupar com quantas voltas dá o pneu Com quanto faz de coisa Claro, é bom ter conhecimento Tudo que a gente aprende é bom Isso é para adquirir conhecimento E não preocupação Preocupação A preocupação na estrada que você tem que ter É a responsabilidade Ultrapassagem em local não permitido Altíssima velocidade É dirigir com som Delizir sob efeito de substâncias alucinógicas É dirigir imprudentemente Não respeitar a sinalização de tranco Esse item que você tem que se preocupar E não se preocupar com quanto vai de tanque Quanto vai de pressão do pneu Isso aí é uma coisa que você vai aprendendo no dia a dia No básico, certo? É bom aprender Como eu disse Isso é bom para você aprender E não para você se preocupar Agora você ficar se preocupando com força de pressão do pedal Do freio, do freio motor, não sei aonde, não sei o que E esquece do mais importante Que é a responsabilidade Nas ultrapassagens Responsabilidade nas áreas urbanas Responsabilidade com os automóveis menores Com o caminhão mais velho Isso que você tem que se preocupar Adquirir o conhecimento Você adquire no dia a dia Na prática Você vai pegando o jeito Você tem que se preocupar com a responsabilidade do trânsito Respeitar a sinalização Respeitar a velocidade Respeitar a curva Respeitar o limite do seu corpo Respeitar o caminhão mais antigo O caminhão mais velho É isso que você tem que se preocupar Não tem que se dar Fazer aquele fusoê Aquela discursão Porque o freio motor tem que ser ligado O freio motor não deve ser ligado Porque ele não pode fazer isso Isso você tem que adquirir conhecimento Quando você embarcar num caminhão Você vai vestir uma roupa Você vai sentir como que trabalha o caminhão Você vai adquirir isso no dia a dia Você não há com o que se preocupar Porque o caminhão Ele não vai ter uma independência Em si próprio Ele não é vivo Ele vai depender Da sua atitude atrás do volante Tudo que você fizer O caminhão vai responder Ele não vai Fazer as coisas por si próprio Entende? Ele vai fazer o que você coordenar O que você determinar A curva A frenagem A velocidade O tipo de carga O peso da carga Tudo Ele vai depender Da sua orientação Do que você fizer Isso você tem que se preocupar Não se preocupar Com coisas mesquinhas Insignificantes Isso aí você vai aprendendo No dia a dia A vez faz errado A vez não dá certo Encosta errado Entra na rua errada Faz a curva A esquina ali Sobe em cima do meio fio Tem que dar ré Voltar de novo Isso aí você vai aprendendo No dia a dia Você tem que aprender Ser responsável Cuidar da sua vida Altíssima velocidade Perder o medo do caminhão Isso aqui você tem que se preocupar O resto é detalhe São coisas básicas Que você vai aprendendo No dia a dia Trocar uma lâmpada Calibragem de pneu Verificar óleo Verificar água Todo mundo sabe um pouco Você vai aprendendo Despoquinhos O que me preocupa Com você Que vai pra estrada Agora Novo É a sua responsabilidade Na direção Então não O caminhão Ele não tem vida própria Ele vai fazer O que você Determinar Certo A sua operação